O curso Enem Gratuito ouviu o pedido que você e dezenas de outros estudantes fizeram e está lançando o curso Redação Enem Começando do Zero. São 10 aulas em que a Prof. Dani vai te ensinar passo a passo como escrever um texto sem defeitos para o Enem. E sabe o que é melhor? Se você se inscrever no curso, você ganha uma correção de redação dos nossos parceiros do Redação Online. E você não precisa pagar nada por isso. É 100% gratuito, na faixa, para você aprender de uma vez por todas como escrever a redação do Enem. Mostrar que a redação pode sim ser tranquila de fazer, que você pode lidar bem com a redação. Por isso, eu preparei aqui no SEG uma série de vídeos para você começar a redação do zero. Para você que não tem o costume de escrever, para você que não sabe por onde começar, para você que fica perdido na hora de escrever a sua redação, seus problemas acabaram. O curso Redação Enem Começando do Zero foi preparado com muito cuidado para te ensinar como fazer um bom texto do início até o fim. Então, mesmo que você não escreveu nenhuma redação na sua vida, você vai sair do curso pronto para arrasar no Enem. Quem vai dar as aulas é a Profidane, que você já deve conhecer daqui do canal. Ela já ajudou centenas de estudantes a tirarem mais de 900 no Enem e agora vai te pegar pela mão e te levar no caminho até a nota 1000 no Enem. A Profidane vai te ensinar como organizar as suas ideias para o texto, como estruturar cada um dos parágrafos da redação, como construir e usar repertório sociocultural, como escrever a temida proposta de intervenção e mais um monte de dicas que vão te ajudar a melhorar o teu texto. Cada aula tem um vídeo com a Profidane, um texto explicativo e vídeos complementares. Para fazer o curso e ganhar a correção de redação, você só precisa se inscrever no curso Enem Gratuito. O link está aqui em cima e a gente também vai deixar aqui na descrição. Depois de fazer a primeira aula no site, você vai receber um e-mail com as instruções para receber a sua correção. Além disso, você também vai receber um e-book super especial preparado pela Profidane. Então não perca tempo e corre para o site para se inscrever, porque o número de correções de redação é limitado. Um beijo e até a próxima!